Música 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 Desejo a todos um ótimo 2019, que possamos juntos defender a Universidade Pública e a UFAO, reafirmando a sua excelência e o compromisso com a sociedade brasileira. Música O ano de 2018 foi um ano de muitos desafios. Novos desafios virão em 2019 e vamos fortalecer a Universidade Pública Brasileira de qualidade, socialmente referenciada e com um diálogo permanente com a sociedade. Feliz 2019, um ano de muita força, de muita resistência em defesa das universidades públicas brasileiras. Música 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 Música